considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a situação dos servidores adoecidos amparados pela Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, considerando-se a necessidade de prorrogação do prazo de licença médica previsto na lei. A presente sessão está suspensa até o término da... Passa-se a primeira fada do dia e cumpre a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta requerimento sobre a mesa. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 131, parágrafo do Regimento Interno, seja retirado de pauta o PL 910-2019 da Procuradoria-Geral de Justiça. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, em votação e requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência também retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, o projeto de lei complementar nº 16 de 2019, no primeiro turno, e o projeto de lei nº 1022, de 2019, no primeiro turno. Os três projetos voltam à pauta da sessão extraordinária das 17 horas e 30 minutos. Suspenda a presente sessão até o término da sessão deliberativa ordinária. Dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Recursos Íticos e Sizema e da outras providências. Houve um erro aqui da presidência. Bom dia, vamos voltar ao PLC 4 de 2019. A matéria continua ainda em discussão. Para discutir, presidente. Tem vossa excelência a palavra para discutir. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas da comissão. Mas eu quero desejar um boa tarde muito especial a cada trabalhadora, cada trabalhadora em educação que acompanha a reunião da comissão de administração pública aqui da galeria, aqui do plenarinho. Sei que nós temos pessoas de várias regiões do Estado que vieram, além de acompanhar a votação agora na comissão, também participar de uma audiência pública que será realizada logo após o término dos trabalhos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a agilidade com que o presidente desta comissão colocou na pauta o projeto de lei complementar número 4. Eu fiz o protocolo desse projeto, deputado Sargento Rodrigues, ainda em fevereiro, e foi distribuída às comissões, iniciando pela Comissão de Constituição e Justiça, em março. De março até setembro, nós fizemos um processo cotidiano de diálogo para que o projeto de lei complementar fosse colocado na pauta e fosse discutido e votado na Comissão de Constituição e Justiça. Há projetos que nós podemos passar toda a legislatura debatendo, sem a pressa ou sem a celeridade necessária. Não é o caso deste projeto de lei complementar número 4. Esse projeto é essencial, porque, se ele não for aprovado e sancionado pelo governador, nós teremos, no dia 1º de janeiro de 2020, quase 2.000 ou 3.000 mulheres e homens doentes, jogados na rua pelo Estado, porque adoecidos estavam, enquanto trabalhavam para a rede estadual, com a decisão de inconstitucionalidade da lei complementar número 100. Em dezembro de 2015, foram desligados, mas a luta sindical feita à época, e aproveito para cumprimentar a coordenadora-geral do Sindiute, que está presente conosco, Denise de Paula Romano, a luta feita à época pelo sindicato, a ida à cidade administrativa, os nossos fechamentos de rodovia, as nossas panfletagens, as nossas vidas naquela cidade administrativa, as faixas que nós espalhávamos pelo gramado, toda a discussão que nós levávamos naquele momento, originou uma ação do governo do Estado com um projeto de lei, que nós tivemos várias questões. Uma delas foi o retorno, com o reconhecimento da situação, de adoecimento dessas mulheres, desses homens, que muitos dedicaram toda a sua vida, deputado Osvaldo, à escola pública. Nós não estamos falando de uma pessoa que trabalhou um mês, um ano, nós estamos falando de pessoas que se dedicaram à vida, 20 anos, 25 anos. Representando, Edelvis Rosa Luna, secretário de Estado Adjunto de Educação. do senhor Carlos Tadeu Vilano e Marques, superintendente da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. E também da senhora Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Registo a presença do senhor Mário de Assis, assessor executivo da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Registo também a presença da excelentíssima senhora deputada e autora do requerimento, deputada Beatriz Serqueira, e do deputado presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, deputado Sargento Rodrigues. Passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para suas considerações iniciais. Presidente, queria desejar boa tarde a todos e agradecer a presença de todos e dizer que, diferentemente daquele momento lá na comissão onde a gente tem um tempo regimentalmente para discutir, para encaminhar as matérias, eu acho que hoje, aqui na audiência pública, eu pedi à deputada Beatriz Serqueira, eu pedi ela licença, até porque tanto eu como o deputado João Magalhães fomos chamados lá pelo presidente para tratar de outros projetos da pauta da Comissão de Administração Pública, também projetos importantes, e eu pedi à deputada Beatriz Serqueira, ela é autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública e, portanto, a autora tem a prioridade de falar primeiro que os demais colegas deputados e deputadas. Mas eu pedi até, em face dessa própria sintonia que a gente tem aqui na Comissão de Administração Pública, a comissão que todos os projetos de servidores passam por ela e que, portanto, dependem do crivo dos deputados e da deputada que compõe a Comissão de Administração Pública. Eu só queria, deputada Beatriz Serqueira, obviamente que a gente ali no encaminhamento, como relator do PLC 4, que realmente faz justiça aos desamparados da Lei 100, que, infelizmente, por uma decisão fria dos ministros do STF, colocaram eles nessa situação, dizer que, por mais que a gente tente fazer, chega um momento em que o judiciário, às vezes, desagrada a todos nós. Foi assim, inclusive, eu e a deputada Beatriz Serqueira na Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho. Eu fui o autor de um requerimento para criar a CPI, protocolei, minutos depois, ela protocolou também um requerimento, com o mesmo entendimento, com a mesma linha de pensamento. E, obviamente, pelo fato de nós dois termos apresentado requerimentos até semelhantes, fomos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, lá de Brumadinho, e lá, não só defendemos as famílias, mas também os trabalhadores, sejam aqueles efetivos da Vale, e os terceirizados. E essa é a linha que nós temos trabalhado em conjunto, não só, trabalhamos durante seis meses na CPI de Brumadinho e agora também aqui na Comissão de Administração Pública. O que eu posso ajudar nos projetos de iniciativa dela e de outros parlamentares que diz respeito ao conjunto dos servidores e servidoras do Estado, nós estamos juntos na mesma trincheira, do mesmo lado, fazendo aquilo de melhor. E, obviamente, também hipotecando a nossa experiência. Mas, neste caso específico, que é o objeto dessa audiência pública, deputada Beata Serqueira, por mais que eu tenha contextualizado, o deputado João Magalhães falou assim, olha, o deputado está indo muito, não, mas não é isso. É porque a gente veio acompanhando a questão da Lei 100. E, quando a gente faz a comparação, deputada Beata Serqueira, você imagine, o servidor ficou lá dois anos, aí o Estado falou, não, vamos, mais dois anos, vamos designar mais dois, mais dois, mais dois. Isso deu cinco anos, deu oito anos, deu dez anos, doze, quatorze, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, e a coisa foi estendendo. E o Estado, quando eu falo o Estado, o Estado não é só o Executivo. O Estado, na sua dimensão maior, o Estado é Assembleia, o Estado é Ministério Público, é Poder Judiciário. O Estado, enquanto ele precisava do servidor, e o servidor estava ali disponível, não, vamos designar novamente, mais dois anos, mais dois, mais dois. Só que esse Estado deu causa à situação que os designados se encontram hoje ou se encontravam na época do julgamento da ADI, lá em 2015. Se encontravam e se encontram. portanto, eu, quando ela me disse, fala, Rodrigues, eu vou precisar de você lá na Comissão de Administração Pública para ajudar a aprovar o PLC 04. Eu falei, olha, se é o 04 que foi aprovado na CCJ, eu já vou pedir ao presidente da Comissão, o deputado João Magalhães, que designe relator, já que ela não pode ser relatora do projeto dela, que é uma regra regimental. Porém, deixa que eu sou relator e você já vai conhecer o parecer. O parecer é pela aprovação com voz de louvor. Porque a gente que está acompanhando há mais tempo a questão, a gente já tinha aquela compreensão que não precisava nenhum consultor explicar para você por que disso, por que daquilo. E por isso é que eu fiz a defesa com muita ênfase da matéria lá na Comissão, agora há pouco, no processo de votação. Mas, como eu estava explicando, deputada Beatriz, o Estado é responsável porque ele contratou se a contratação é excepcional e temporária conforme determina o artigo 37 da Constituição da República, fala de dois e mais dois, então quem cometeu o primeiro erro? O Estado. Porque era útil para o Estado, era cômodo para o Estado, era bom para o Estado, porque o Estado pensou foi nele primeiro. Não pensou na professora ou no professor que estava ali sob os auspícios da lei 100. Ele pensou, foi na comodidade dele, não, peraí, eu sou secretário de Estado e aí, independe de qual governo, independe de qual governo, foram de vários governos, que ela antecede muito e muito. Ele não pensou, eu sou secretário da Educação, não, peraí, vão trazer esse pessoal de novo aqui, vão designar novamente. E foi designando, 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 e essa turma, como qualquer trabalhador em qualquer área, em qualquer atividade profissional, nós temos os problemas de saúde, como eu conheço os problemas mais próximos do setor da segurança pública. Então, em qualquer área, você ocorre, e eu sei, e você passar um tempo em sala de aula, eu costumo dar muito esse exemplo, eu também já sou pai, eu tenho filho de 28 anos, uma filha de 23, a gente sabe o que é lidar com uma adolescente, com essa fase. E para o professor, a professora, lidar com essa turma, não é fácil. isso sem falar com as dificuldades de transporte, de salário, de reconhecimento de carreira, de tudo aquilo que a gente sabe que é uma atividade que um trabalhador passa. Então, com experiência de vida e com experiência de ser servidor público de carreira, com a experiência de ser parlamentar aqui, com o mandato vocacionado na defesa de servidores públicos, é que a gente emprestou um pouco dessa experiência para ser relator. Mas, dando continuidade aqui à linha de raciocínio, Beatriz Serqueira, o que nós entendemos é o seguinte, o Estado lançou mão, foi lançando, foi lançando. Bom, mas quando a gente compara esse Estado com o setor privado, o que acontece com o patrão quando você manda embora numa situação como essa? Aí, o mesmo Estado chamado juiz, juiz, e aí da justiça do trabalho, que é o mesmo Estado, pune o setor privado com mão de ferro, mas é com mão de ferro mesmo, não é? Não pune? Pune. Aí ele tem direito a tudo, até uma piscada de olho que ele deu maldada lá, porque o olho não amanheceu muito bem lá, que estava com a remela no dia que amanheceu aquele dia, que ele dormiu mal dormido, Vamos ter que falar no popular mesmo. E aí o Estado juiz, da justiça do trabalho, pune rigorosamente, foi esse lado que eu sempre busquei para fazer o paralelo com os designados da Lei 100. Só que aí não era que é o próprio Estado que comete o erro. Cadê o Estado para punir o Estado? Não, não existe. Não existe. Então, a atrocidade cometida pela interpretação lá do STF, que no efeito que a gente chama de efeito modulação, já poderia ter encampado esse caso, essa circunstância. Olha, se você estava lá designado quando no momento de contrair aquele tipo de enfermidade, seja ele qual for, você precisa estar amparado aqui no que nós chamamos de efeito modulação. E o que é efeito modulação? Ó, daqui para frente, pode mais não, daqui para trás está amparado. Bom, mas faltou o quê? Não, e a questão nessa situação? Que é essa situação de vocês que eu estou colocando? Deveria o STF, já que ele não estava punindo o Estado de Minas Gerais, o governo do Estado, com o rigor que ele deveria punir, ele deveria ter feito na decisão da corte, no chamado efeito modulação, um diferencial para quem estava nessa circunstância. Por isso, que o que nós fizemos ali hoje, na Comissão de Administração Pública, e como relator da matéria, com louvor e com satisfação, é de fazer esse amparo do ponto de vista jurídico e defender em plenário, defender lá na outra comissão e defender em plenário. E vocês virão, vocês estarão presentes aqui na votação e vocês vão ver a gente fazer a defesa dele em plenário por todos esses motivos. Então, os argumentos que eu estou trazendo aqui hoje é os argumentos que eu sempre fiz para defender a situação de vocês que foram desamparados na Lei 100. Então, infelizmente, o Estado que pune o particular com a mão de ferro não pune o Estado mesmo com a mesma mão de ferro quando o Estado comete a atrocidade. E a atrocidade em relação aos designados da Lei 100 foi cometida pelo próprio Estado de Minas Gerais. Portanto, o Supremo Tribunal Federal deveria ter punido o Estado de forma, com o mesmo rigor, quando a Justiça do Trabalho pune o setor privado por algum desacordo trabalhista. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O STF não conseguiu também colocar na sua decisão no chamado efeito modulação o amparo, o resguardo da situação que vocês se encontram. Por isso, tenho o meu respeito, meu respeito acima de tudo, tenho a minha compreensão e tenho o meu apoio nesta Casa. Não só na Comissão de Administração Pública enquanto relator, na fiscalização se eu puder lá também apoiar e também se eu puder substituir algum membro para votar favoravelmente, mas eu já conversei inclusive com a deputada Beatriz Serqueira e no mesmo dia eu e ela conversamos com o deputado João Magalhães e conversamos com o deputado Elita Arquínio que sensibilizou também com a matéria. Falei, olha, deputado Elita Arquínio, quem é o deputado Elita Arquínio? É o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, nós já estávamos fazendo isso, eu e ela no plenário já tratando essa matéria e obviamente, ah, deputado, mas ela vai levar os louros todos? Parabéns, que leve os louros, nós precisamos de solução, nós precisamos de enxergar o cidadão do outro lado que está na situação como ser humano e que precisa ser respeitado enquanto trabalhador e que não deu causa, que deu causa para que o Estado venha reconhecer o erro que ele cometeu. Então, ao proferir o meu parecer na Comissão hoje, é com essa, é com esse direcionamento, é com essa visão, o Estado precisa reparar o erro, a atrocidade cometida com os designados da Lei CEM. Obrigado, presidente, desculpa, Beatriz Serqueira, pela nossa ausência, mas eu fui chamado junto com o João Magalhães, para que continue com essa audiência, porque certamente o depoimento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação com certeza só vão enriquecer o debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que eu dei origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Antes, porém, convido a Vossa Excelência a assumir a presença dos trabalhos. A todos uma boa tarde e um bom trabalho. Obrigada, presidente, obrigada, deputado Sargento Rodrigues, os meus colegas de profissão, uma boa tarde. Como sempre, nenhum espaço da Assembleia nos cabe, a não ser esse espaço e as ruas que nós ocupamos permanentemente. É um prazer estarmos em audiência pública, mais uma vez, debatendo as nossas questões. Só esperava que nós não tivéssemos que, recorrentemente, trazer a pressão necessária pelo reconhecimento do direito das pessoas amparadas pela Lei Complementar 138 ao debate. Mas, sendo necessário, vamos fazê-lo. Quero cumprimentar todos que compõem a mesa, que são convidados dessa audiência. Nós já combinamos aqui a importância de uma audiência pública é a escuta das pessoas, notadamente, aquelas que não estão parlamentares. Por isso que é uma audiência pública. Eu sei que tem gente que passou a noite viajando, sei que tem gente de cada canto desse Estado aqui, e está aqui já numa jornada cansativa. e a nossa tarefa enquanto audiência pública é dar voz às pessoas que vieram. Então, nós vamos inverter a metodologia que normalmente é utilizada em audiência. A audiência, geralmente, os convidados fazem considerações iniciais, depois a gente abre para um debate. Nós vamos inverter. Os convidados vão escutar. Nós estamos aqui com a Secretaria de Estado e Educação, com a Secretaria de Planejamento e Gestão, com a Superintendência de Perícia Médica e com a nossa representação sindical que nos representa enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos todos ouvir. Nós vamos agora, eu vou pedir à consultoria que já faça o registro daquelas pessoas que primeiro querem fazer uso da palavra. Nós vamos começar ouvindo as pessoas e, a partir das situações que as pessoas trouxeram, os nossos convidados vão se posicionar. Eu já sei os problemas, eles já foram, inclusive, levados a uma reunião que eu, como deputada estadual, tive na Secretaria de Planejamento e Gestão na semana passada, mas é fundamental que, pela vida concreta das pessoas, nós possamos dar encaminhamentos aqui ao debate. Então, nós vamos combinar de fazer primeiro essa escuta das pessoas e, na sequência, os encaminhamentos necessários. hoje já é um dia muito importante para a gente. As pessoas que acompanham, que vivem essa situação de licença médica, sabem a angústia que é chegar ao final do ano sem ter resolvida a situação do tempo em relação à Lei Complementar 138. A presença de vocês aqui é muito importante, é esse processo que pressiona para que os projetos de lei tenham a celeridade, porque eu estou desde março pedindo que o projeto de lei complementar número 4 fosse pautado na Comissão de Constituição e Justiça. Foi há uns 10 dias atrás, semana passada, e agora já passou pela administração pública e a próxima é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, de fato, nós já conversamos com o presidente da comissão para que rapidamente paute e a gente consiga colocá-lo em condições de votação em plenário. Então, a presença de vocês já foi importante porque nós já vencemos a segunda comissão, faltando a última comissão para o projeto ir ao plenário. Então, nós vamos fazer essa escuta. Vou pedir à consultoria para que faça... Então, a consultoria vai passar com esse papelzinho, que é a forma de a gente se inscrever, nós temos, como a administração pública, tem uma reunião extraordinária convocada para as 5h30, nós temos condições de fazer a nossa audiência até as 17h25, que é quando eu tenho que encerrar para que a extraordinária seja feita, que é uma outra reunião. Vocês perceberam que hoje aqui está bem movimentado, bem intenso, e nós teremos, à noite, uma homenagem ao nosso sindicato na comissão de educação, ao qual eu já faço o convite, espero que todos que estão aqui fiquem para a homenagem ao Sindhute pelos seus 40 anos. Nós vamos combinar. Tem que celebrar, não é, gente? Porque se a gente não celebra a nossa caminhada, ninguém celebra por nós. Então, é importante também fazer a luta e fazer a celebração. Nós vamos combinar também, é preciso que sejam intervenções de três minutos em média para que todas as pessoas que vieram, que queiram falar, falem. E para que os nossos convidados respondam com os encaminhamentos. Tudo bem? Pessoal aí no fundo, me escuta? Sim? Estou vendo a turma de Montes Claros que está aí ao fundo, me escuta? Escuta sim, escuta sim. Nós vamos, então, aqui, as pessoas vão se dirigir a este microfone, aqui perto da mesa. nós vamos ouvir a nossa primeira colega, que é a Maria Aparecida Custódio, ela é auxiliar de serviço da educação básica da Escola Estadual Santa Terezinha. E depois a Maria Eva, lá de Minas Novas, da Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Já pode se dirigir aqui ao nosso microfone para fazer uso da palavra. E as inscrições permanecem abertas daquelas pessoas que vieram e que querem falar. Para fazer uso da palavra, tem que pegar esse papelzinho aqui, a Bárbara vai nos ajudar, preencher o papelzinho para que ele chegue à mesa e a gente faça a chamada aqui para que as pessoas possam falar. Seja bem-vinda à audiência pública. Com a senhora, a palavra. Boa tarde a todos. eu sou uma adoecida da Lei 100 e já tem dois anos e oito meses que eu estou afastada e nem fui reconhecida até hoje. Só que eu coloquei na justiça e está com o doutor Felipe, também ainda, já teve audiência e tudo, e fala que está esperando a decisão do juiz. Só que eu gostaria de saber que demora é essa? Será que acha que a gente tem dinheiro em cofre, igual eles? Eu estou vivendo, mantendo a minha saúde porque os meus filhos me sustentam. Eu acho uma falta de respeito muito grande. Eu trabalhei 25 anos, adoeci na escola e estou afastada sem receber um real há dois anos e oito meses. Então, eu acho que a justiça é muito lenta. Eu agradeço a nossa deputada, tanto outro deputado também que falou bem, falou sobre a gente, defende a gente, mas eu acho que está precisando de mais justiça, que a justiça ande e olhe pelos pobres sofridos. Eles não decidem a nossa vida. Eu hoje passo no médico, agora mesmo, na semana que vem, vou para Montes Claro, e fica em torno de 500 reais meus exames, meus remédios. Então, eu pergunto para vocês, aonde está a lei do nosso Estado, que, igual o deputado falou, só nos valorizou enquanto nós trabalhava, enquanto nós destruímos nossa saúde, depois jogou nós no lixo e não vê a necessidade de cada um. Eu acho que está faltando mais reconhecimento na área da educação, não só com professores, mas com a educação básica. Eles não valorizam a gente. Eu espero que eles me deem uma resposta até quando eu vou poder esperar, até quando eu vou poder me manter, porque são meus filhos que me sustentam, porque eu não tenho um real e ninguém vê isso. Eu acho isso muito dolorido. Então, a gente está jogada às traças. Eu acho que as pessoas têm que ser mais valorizadas e a gente não está sendo desvalorizados. Eu espero que hoje não seja a primeira e a última vez que eu venho aqui, que venho e vou embora sem uma resposta. Eu exijo uma resposta, tanto de Felipe como o meu advogado e como dos deputados e como de todo mundo que está aqui. A gente anda, saímos de Espinosa, sete horas da noite ontem, chegamos aqui nove horas da manhã. É um bate e volta, é um sofrimento. Ninguém vê isso. Ninguém sabe o que a gente está passando. Não sou eu, como muitos outros colegas. Eu espero que a gente seja pelo menos reconhecido. se vê que não tem jeito, manda a gente embora de vez, de ir a gente desse sofrimento. Obrigada, parecida. Nós vamos agora... Oh, parecida. Nós vamos ouvir agora a Maria Eva, que é professora lá de Minas Novas e depois o Djalma. Boa tarde, gente. Eu estou aqui e vim falar em nome dos adoecidos da Lei 100, Minas Novas e o Estado inteiro. O depoimento que a gente acabou de ver aqui, gente, é algo que mexe com a gente. Saber que são pessoas que ficaram uma vida inteira dentro da escola, elas se doaram e agora estão totalmente desamparadas. E a gente cobra, ainda bem que a gente tem a Bia, que abriu esse espaço, foi autora da PLC 4 2019, agradecer o deputado Sargento Rodrigues por ter se posicionado favorável também e está defendendo a categoria. Isso é importante e é importante que todos os deputados tenham essa consciência, que eles saibam o valor que cada um de vocês tem para a educação. Porque quando vocês entraram, vocês entraram com saúde. O que vocês perderam, vocês perderam foram dentro da sala de aula, foi dentro da escola e agora serem banidas, banidos de uma forma cruel. Então, a gente tem que, mais do que nunca, dar apoio para que a Bia, para que o Sargento Rodrigues, para que outros deputados tenham essa força e que votem a favor da prorrogação, mas não só votar a favor da prorrogação, é fazer também com que sejam todos chamados para as perícias e que seja tomada uma solução para cada um de vocês. É isso que a gente cobra, que dê uma resposta sensata a cada um que se doou há 20, 25, 28 anos de serviço na educação. E que também sejam aparados os concursados em relação às perícias. a gente tem uma grande quantidade de pessoas que passaram um concurso, estão preocupados com a situação de não ser prorrogado, porque eles sabem que se forem para a perícia, eles não vão conseguir tomar posse. São situações extremamente complicadas, são pessoas também que ficaram uma vida, não estão afastados, estão trabalhando como designados, mas que para tomar posse eles não podem. O engraçado foi o que a Bia falou, que para ser designado você pode, mas para ser efetivo você já não pode. Então, fica aí esse apelo em nome dos meus colegas que estão aí com essa angústia toda, que é uma angústia de todos nós. Eu acho que o problema não é só de um ou do outro, o problema é de todos nós. Eu acho que todos nós, independente se eu sou ou não sou lei 100, se eu estou ou não na situação, eu tenho que vestir a camisa e defender cada um, cada uma aí. Tá, gente? Obrigada. Obrigada, Eva. Nós vamos chamar próximo o de Jauma, Jauma, que é lá de Montes Claros. depois nós vamos ouvir a Cid Lange, que é lá de Manga. O sargento Rodrigues, o deputado sargento Rodrigues me fez um pedido que eu vou atendê-lo, porque ele, de fato, foi muito rápido em apresentar o parecer para que nós pudéssemos ter a votação de hoje. O deputado sargento Rodrigues deixou aqui comigo um requerimento pedindo que o assessor da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais pudesse compor a mesa. Então, atendendo a requerimento do deputado sargento Rodrigues, eu quero convidar esse assessor executivo da Associação, Mário, para que possa compor a mesa aqui conosco e nós vamos dar sequência às discussões. Tá bem? De Jauma, com você a palavra. E, na sequência, Sidilange, de Manga. Boa tarde a todas, colegas e a todos, colegas, professores e servidores do Estado. Trabalho no Estado desde 2004, mas, antes de trabalhar no Estado, trabalhava na feitura Municipal de Montes Claros desde 2001. e vim seguindo as duas linhas de trabalho. Fui acometido pela Lei 100, sou acometido pela Lei 100, entrei na Justiça com o processo que está em andamento, está em apreciação pelo Sindicato, e entrei também na Justiça Federal no município, porque quando eu tirava licença no município, eu também tirava licença do Estado para não ter o processo administrativo. nas duas linhas, na rede municipal e rede estadual. Porém, na rede municipal de Montes Claros, fiquei um ano e oito meses de licença com o processo em andamento. Foi indeferido, foi indeferido eu com o problema crônico, hernia de discos, colombar, quem tem problema de coluna aí sabe o que é. Quando está crônico, a gente trava, vai para a cama. E eu, como educador físico, não posso trabalhar com essas dores, porque eu trabalho com o físico, trabalha com o corpo. Mente sã, corpo são, diz Aristóteles. Não tem como. Não tem como. E isso veio, deu angústia, deu problemas emocionais, afetou o meu psíquico. E eu, na luta, que todos sabem, desde que eu entrei no sindicato de Montes Claros, nós estamos na luta, lutando pelos direitos dos trabalhadores da educação. e agora o juiz do Justiça Federal, Lemos Claros, não deferiu. Por quê? Essa reforma da Previdência que vem lá de cima para atrapalhar, tirar todos os direitos da nossa classe trabalhadora da educação e toda a classe trabalhadora do Brasil. Nós tivemos, nós somos acometidos, temos por direito de ser garantidos. Tem trabalhadores aqui, não tem vagabundo, não. Se lá eles são vagabundos, eles têm que ser cobrados por isso. Nós somos trabalhadores e merecemos respeito. Na Prefeitura de Montes Claros teve assédio moral, porque a questão do Fundeb lá, nós lutamos, descobrimos que foi desviar de 10 milhões que entrou na rede municipal, eles desviaram 6 milhões e 700 para pagar cargos comissionados e pagar fornecedores. Nós batemos de frente, descobrimos o Ministério Público, então começou a contratar, começaram a perseguir. Para tirar o nosso direito. A questão foi grande em Montes Claros. Aí pela segunda vez aconteceu o mesmo erro, dinheiro do Fundeb, nós pessoas ficamos sem receber, foram todos para a rua, ficaram 4 meses na rua lutando para sair o dinheiro e com isso, sem dinheiro e sem direito e sem saúde, vamos fazer o quê? Hein? O que temos que fazer? Lutar. Lutar. Entendeu? Aí eu queria saber se há possibilidade de averbar meu tempo na Prefeitura e Estado para dar os 20 anos, que eu desde 2001 trabalho, então tem mais que ver a situação. Averbar o tempo meu do município, do Estado ou vice-versa. porque pela lei são 15 anos, né? Acidente de trabalho para você ter o direito. Lá em Brasília, isso há quem colocar para 20. Eu queria ver se essa é a possibilidade. Eu entrei com o advogado do sindicato, Ricardo, pediu para entrar com o CATE na Prefeitura, o CATE retroativo, que era, quem deveria fazer era o sindicato municipal de Moscados. É geral, de todo acidente de trabalho, quem tem que fazer o CATE é o sindicato, eles não fizeram, ou o sindicato ou a diretora, que Deus atende, já faleceu, mas ela não sabia que era uma escola rede municipal, eu trabalhava com praças agrícolas e educação física, eu teve um acidente na escola e ela não fez o CATE retroativo. E eles nem analisaram, nem analisaram, eu peguei minha pasta do DAV e do Estado que o município nem tem, nem tem a problemática, o município nem tinha meus atestados, eu tinha em mãos e o setor de perícia médica não tinha, entendeu? Aí eu quero ver isso, essa é a possibilidade do CATE retroativo e averbar os dois e eu consegui aposentar. Porque não quer deixar direito meu para o Estado nem usar, não. Muito obrigado, parabéns Beatriz pela audiência. Obrigada, Djalma. Cid Lange, que é de Manga, auxiliar de serviços da educação básica. Depois nós vamos ouvir auxiliar de serviços Edmar, da cidade de Unaí. Boa tarde a todos, o pessoal da mesa também. Gente, aqui eu estou aqui hoje, estou muito nervosa, na verdade, mas meu esposo faleceu amanhã faz três meses e até hoje a gente está sem receber nada e eles falam que eu não tenho direito a pensão por morte, nem eu, nem minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, ela é deficiente, ela tem problemas também e hoje eles falam que eu não tenho direito, foi para o Ipizeng, mandaram que eu fosse procurar o Ipizeng, o Ipizeng falou que eu procurasse o sindicato e eles falaram que nada, que lá no Puxado não tenho nada, que ele não tenha nada no sindicato e nem pelo Ipizeng. Eu quero saber onde está o direito da gente aqui hoje, porque a pessoa morre, ela é um indigente, ela é como se fosse um nada, eu quero saber onde que está a indignação das pessoas hoje, da lei, porque que hoje a gente não tem mais lei, porque morreu, não acabou, onde que fica isso, gente? agora como que vai sobreviver uma pessoa hoje, que tem uma criança hoje, deficiente, e fica onde? A indignação das pessoas, fica onde isso, eu quero saber, porque é isso, onde que fica a lei, para que que servem essas leis hoje, para nada? Morreu, acabou? Eu quero saber como que vai fazer, se não vai ter uma posição, eu estou aqui hoje, para que tenha uma posição certa, para isso, para me resolver essa pensão que eu preciso, minha filha também precisa, tá? Eu agradeço a todos, que eu estou muito ansiosa, muito nervosa, e conto com todos vocês aqui hoje, que possam nos ajudar a resolver esse problema. Muito obrigada a todos. Obrigada, eu fui entender aqui, o marido da senhora faleceu, ele estava, no momento que ele faleceu, ele estava afastado para a aposentadoria, e é este vínculo que o Estado não reconhece. Ele estava afastado para a aposentadoria quando faleceu. Isso? Está bem, obrigada. Sim, ele estava afastado aguardando a publicação, mas ele continuava com vínculo, afastado, que é isso, tem o afastamento antes da publicação, mas ele estava com vínculo, com o Estado afastado, aguardando a publicação. E antes que a publicação saísse, ele faleceu e ela teve o direito negado. Agora, é importante a gente compreender para a gente poder, dando encaminhamentos, é que é o final. Nós vamos, Edmar, de Unaí, e depois, Vanderlan, que é, não tem a cidade, que é da Escola Estadual João dos Santos Amaral. Professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Edmar, Sou de Unaí, Minas Gerais, sou ajudante de serviços gerais, tenho 18 anos que eu estou doente, adoecida, também sou contratada, o tempo todo, igual falou aí, termino um ano, contrato de novo, e a gente foi passando, fiz concurso, passei na época, não deram posse por conta das outras que não passaram, fiquei prejudicada, e fui agredido por um pai de aluno, quando eu estava na, quando a gente fica, já estava doente, veio a, para você ficar, desviar de função, me fizeram na portaria, uma diretora muito ruim, muito ruim, o pai do aluno, o padrasto, me agrediu, eu desmaiei, fiquei desacordada duas horas, de lá para cá eu não presto para nada mais, eu quase morri, o médico falou que não sabe como que eu não morri, porque ele veio com uma bengala para a riba de mim, me bater, foi quando eu desmaiei, de lá para cá estou encostada, veio, em 2015 ela expôs, eu já estava desviada de função, em 2000, eu comecei em 92, em 2002, já não prestava para nada mais na escola, entrei sem sentir nenhuma dor no dedo, acabei com a minha saúde na escola, e hoje, quando você vai nas perícias, os médicos te maltratam, eu já saí aqui da perícia aqui em Belo Horizonte sozinha e Deus, que eu moro a 600 quilômetros aqui, o médico falou para mim assim, você não tem vergonha de vir aqui? Você vai voltar a trabalhar amanhã, sabe, eu dei vontade de enfiar debaixo de um carro e morrer de tanto desespero que eu não dava conta de voltar, mas como toda vida o meu Deus é mais na minha vida, eu continuei lutando aí quando vem em 2015, antes disso, 2007, que eles cativou, que disse que valia, que nos enganou, que nos iludimos, e depois veio aí que foi o povo doente, tudo na rua, então cada dia todo mundo que está doente, está muito mais doente de tanto sofrer, você vai nos peritos, eles te maltratam, eles te maltratam, eles te pegam com força, eles te machucam, eu sofro fibromialgia há 20 anos hoje, eu sou uma pessoa que eu vivo por viver, eu trato com um psiquiatra, tem o túnel do carpo, tem dinite, tem dinose, duas hérnias de disco, como que eles querem que você volte a trabalhar se você não tem condição, você não vê saída para a sua vida, sabe, eu tomo 120 miligramas do loxetino, simb, eu vivo trespassada, sabe, eu não sei mais o que fazer, mas eu espero em Deus que nós temos ótimas pessoas ainda na política que vamos ajudar, igual a Beatriz e o outro, e outros que tem, porque não é justo você perder a saúde e não contar ao menos com esse salário, menos que a ASB, para você ao menos comprar seus remédios, você contar que você tem aquele, se você não dá conta mais de trabalhar. E assim, eu peço que os peritos tratam a gente com mais carinho, o lugar que eles tratam mais mal é na perícia aqui em Belo Horizonte, eu já fui, eu já vim aqui seis vezes nesses anos, tudo que eu estou, só para ser massacrada, judiada, você sai dali, olha, eu chego lá em casa, eu fico internada no hospital, de tão ruim que eu fico, tanto que existe judia, principalmente o médico ortopedista, é o que mais judia que a gente. eu agradeço muito e peço a Deus por nós todos, nós há de ter uma solução, nós estamos na mão deles e de Deus, e Deus, ele não falha na nossa vida, senão eu não estaria mais aqui, não daria conta. Muito obrigada, gente. Obrigada, senhora, nós vamos ouvir agora o Vanderlan, Vanderlan, que é professor, depois a Alessandra, que é de Buritis, professora em Buritis. Boa tarde, Beatriz, a qual cumprimento toda a mesa, boa tarde, nobres colegas, eu estou aqui hoje para representando não a adoecida da Lei 100, mas uma falecida da Lei 100. A minha esposa, que em 2015 era funcionária, professora também da Escola Estadual João de Santos Amaral, de Bandeira, onde eu era diretor no momento, eu estava como diretor, e ela tinha um histórico de licença muito grande, vivia muito doente, mas a gente, naquele momento, nós ficamos com uma indecisão danada, fica trabalhando, fica de licença, fica trabalhando, fica de licença, e acabamos optando por ela aguentar a barra e não tirar a licença, permanecer no trabalho. Então, ela foi afastada no dia 31 de dezembro de 2015. Logo depois, nós descobrimos, em 2017, início de 2017, ela descobriu um câncer de mama, na mama esquerda. Nesse mesmo ano de 2017, nós viemos aqui para Belo Horizonte em busca de tratamento, e ela passou por todos os procedimentos, retirada da mama, logo depois, esvaziamento da axila, retirando os linfonodos, e veio a ter um problema na coluna. Ela teve uma lesão na terceira e quinta vértebra. Passou por uma cirurgia, foram colocados dez parafusos na coluna, e ela manteve, estava bem ainda, foi lá para a minha terra, setecentos e alguns quilômetros daqui, mas estava bem ainda, só que já tinha dado metástase. E aí o câncer evoluiu, da coluna passou para a lombar, da cervical passou para a lombar. E aí, no dia 11 de novembro de 2018, ela veio a falecer. Mas antes dela falecer, o sindicato nos comunicou, e nós entramos com uma ação, ação por danos morais, e teve outra ação que eu nem me lembro mais. Está aí na justiça, e a gente espera que tenha êxito, isso aí que pelo menos as filhas, nós temos duas filhas, elas podem ficar resguardadas, por isso que seja feita a justiça, em nome de todos, não só por ela que morreu, mas tem uma colega aqui também, que também trabalhava na época, e ela acabou sendo afastada. Muito obrigado. Obrigada. Lamento a sua perda da sua família. E, de fato, quando eu estive na Secretaria de Planejamento e Gestão, eu disse ao secretário e à secretária de Educação, disse, olha, nós precisamos resolver isso, essa situação, com as pessoas vivas. Vivas. Então, essa é uma tarefa que a gente tem aqui também, com todos que estão vinculados pela Lei Complementar 138. mas recebo o nosso abraço pela perda sua e da sua família, dos seus filhos. Está bem? Nós vamos ouvir a Alessandra. A Alessandra é professora, está na cidade de Buritis. Depois nós vamos ouvir Santuza. Santuza não tem a cidade dela aqui, não. Manga. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandra, eu sou da cidade de Buritis, no noroeste de Minas Gerais, sou professora de História. E, há mais ou menos oito anos atrás, de oito a dez anos, eu comecei com a... eu comecei com alergia, comecei a empolar, e assim, com aquela questão assim de sempre, não, vai para casa, daqui a dois dias você volta, vou colocar fulano que está de folga no seu lugar, e você volta, e vai ficar tudo bem. E fui assim, dessa forma. Quando, aí as crises só foram aumentando, aumentando, aí chegou um tempo que eu não tinha mais condição de trabalhar. e fui buscar um tratamento. E a minha família teve que fazer vaquinha para cuidar, para cuidar de mim. Eu fiquei a um ponto de uma doença rara, é uma alergia fortíssima. Hoje eu estou aqui porque eu estou tomando um coquetel, porque eu não posso ter contato. Eu tenho dois filhos, eu tenho 43 anos, tenho 20 anos de contribuição, e, além do mais, como várias colegas aqui disseram, a gente, quando passa pelas perícias, olha, eu me sinto como se eu estivesse indo para o Matadouro. Não estou exagerando, não, gente. É muito difícil, humilha muita gente. É uma situação muito complicada. Queria eu estar bem para voltar para a sala de aula, mas, infelizmente, eu não tenho condição. Além disso, mexeu muito com o meu psicológico. Hoje eu faço, não tenho vergonha de falar, eu faço acompanhamento com o psiquiatra, eu tenho dois filhos, eu preciso de cuidar deles. E não tenho condição nenhuma de voltar para a sala de aula. Infelizmente, eu não tenho. Era uma coisa que eu amava, e hoje eu não estou tendo condição nem de passar na porta da escola que eu trabalhava. Então, eu gostaria, assim, Bia, e os outros também, que eu sei que tem muita gente que luta pela gente, nos ajude, porque nós estamos assim, eu não tenho condição de voltar a trabalhar, não tenho condição financeira para me manter. Eu tomo dez tipos de remédio, tenho todas as receitas, meus remédios estão ali na minha bolsa, então, é difícil. E, assim, estou cada dia que passa, eu estou me sentindo pior, infelizmente. Eu agradeço a oportunidade e obrigada. Boa tarde. Obrigada. Você continua vinculada ao Estado? Você continua vinculada ao Estado pela Lei Complementar 138, nesse momento? Está bem, obrigada. Nós vamos ouvir a Santuza, Santuza é lá de manga, na sequência, nós vamos ouvir a Silvia, que é de porteirinha. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa e fazer a seguinte colocação. Se nós estamos aqui, todos nós, é porque Deus permitiu que nós chegássemos aqui para ter essa reunião hoje. E todos nós, eu já sinto como uma vitória. A minha colocação é a seguinte, a gente da Lei 100, desde 2015, quando a lei complementar, ela foi estabelecida, que nós continuassem com os nossos direitos de receber os nossos benefícios. E assim, a médica, a minha da oncologia, ela estava me dando atestado. E aí, uns dois anos, ela já parou de dar atestado e fez a seguinte colocação, que ela não dava mais atestado. e eu perguntei se eu tivesse que pagar e, mesmo assim, eu não fui, assim, restabelecida com o atestado dela. Aí, eu procurei a assistente social no hospital e ela fez a seguinte colocação. Ela perguntou se eu era acompanhada com outros médicos, eu sou acompanhada pelo mastologista também, que foi ele que fez a minha cirurgia. e aí ela falou que eu pudesse pegar o atestado com ele. Eu continuo pegando o atestado com ele. De 60 em 60 dias, eu pago a consulta para ele. De 60 em 60 dias, aí quando eu chego para pegar o atestado, ele diz, de novo, ainda não resolveram a sua situação, eu falei, ainda não. E aí, ele já também, assim, eu sinto que ele não quer me dar mais o atestado e eu fiz o seguinte de colocação para ele, que era até 31 do 12. E aí, depois, eu quero saber como fica a minha situação. Porque, assim, após a cirurgia, ficam as sequelas. Ficam as sequelas e eu não consigo voltar. Quando eu estou na igreja, às vezes, eu paro de cantar, porque tem um nervo que incomoda, eu paro de cantar. e aí, eu quero saber como fica a minha situação. Eu tenho um filho de 14 anos, quando eu adoeci, ele tinha 7. E ele sempre me acompanhou nesse processo. Quando eu ficava ruim, era ele que estava comigo no momento que meu marido saía para trabalhar. Era ele que me dava o suporte. Hoje, ele tem 14 anos. E ele fala, mãe, nós vamos vencer. Entendeu? E aí, eu quero saber como fica a minha situação com esse processo todo. Eu quero agradecer a presença e quero agradecer também esse momento para a gente também falar, porque isso é muito importante, a gente fazer a colocação da gente. Obrigada. Obrigada, Santuza. Santuza, você está hoje vinculada pela Lei Complementar 138. Está bem. Então, para a gente registrar, Silvia, que é de Porteirinha, depois da Silvia, é o Múcio, que é professor lá em Turmalina. que é de Porteirinha. E aí, que é de Porteirinha. Boa tarde, colegas. Boa tarde, mesa. Eu sou amparada pela Lei 100. Trabalhei desde os 18 anos até 2014. Final de 2014, que nos mandou para casa. E no final de 2015, nós ficamos amparados pela Lei 138. e aí, no governo passado, foi assinado um acordo que a gente iria passar pelas perícias médicas e o nosso salário não iria ser cortado. E hoje, nós temos isso acontecendo em nosso meio. Como outros colegas falaram aqui, nós estamos sendo mesmo com fala, jogados, porque o nosso salário, ele não está vindo completo, muitas vezes. E quando a perícia, ela vai até a metade do mês, o restante do mês nós não recebemos. No mês de agosto, eu passei na perícia médica no dia 19. E aí, minto, no mês de junho, passei no dia 19. Então, meu pagamento só veio até o dia 19 de junho. Depois disso aí, não veio mais o meu pagamento. Eu fui até a superintendência, chegando lá, o rapaz me falou assim, você está fazendo aqui uma ocorrência de quantos dias você recebe. E quantos você vai receber depois, a gente não sabe. Você só está fazendo uma ocorrência. Eu falei, eu não recebo no mês que vem esse restante do mês, não? Não. Nós não sabemos se é em dois, três, quatro ou cinco meses para frente. Então, quer dizer, o meu remédio, o remédio dos meus colegas, eles estão sendo comprados por quê? Eu passei na perícia médica aí em agosto e venceu o dia 19 agora de setembro. Liguei para lá dia 20, me marcaram a perícia para dia 4 agora de outubro. Então, eu já fui lá na superintendência. O meu pagamento não vai vir. O meu pagamento vai vir até o dia 20 e do dia 20 até o dia que eu passar na perícia médica e que vim ainda publicado no jornal esse dia que eu ainda vou poder entrar com recurso para me receber o restante do meu salário. E hoje, acabei de receber ali que duas colegas nossas que foram hoje lá em Genaúba para poder marcar a perícia médica só marcou a perícia para dia 15 do próximo mês. aí ela até chorou, falou assim, e aí? Como será a nossa vida? Como serão os nossos remédios? Como será a nossa situação? E eu gostaria muito de perguntar ao representante do governo, né? Como será? Como que nós vamos viver? Eu, falo por mim, eu trabalhei a vida inteira, me preparei a vida inteira para ser professora. desde os 18 anos até o momento que eu saí de sala de aula, eu fui agravada de nódulos e cícios nas cordas vocais, não foi porque eu quis. Eu fui acometida por essa doença, porque eu trabalhava em sala de aula. Então, uso constante da voz. Então, ninguém aqui está brincando. E todos nós precisamos de saber cadê o cumprimento da lei que até 31 de dezembro de 2019 que não seria cortado o nosso salário. Cadê o cumprimento? Eu gostaria dessa resposta. E gostaria também que apreciasse minuciosamente cada caso. Porque nós somos mesmo necessitados. Se nós preparamos para sermos da educação, nós somos da educação. E nós não podemos trabalhar em outro emprego. Infelizmente, eu não posso trabalhar em uma área particular. Porque se eu for trabalhar em uma escola particular, eu tenho essa capacidade, mas eu não posso. Porque se eu entrar lá, eu sou denunciada e eu perco todo o meu tempo que eu trabalhei. Eu dediquei toda a minha vida. Então, assim, eu quero que seja, revista essa situação nossa. E urgentemente, porque tem pessoas aí que não estão tendo mais nem o que dá para os filhos. Nós ouvimos aqui, tem pessoas que sobrevivem com esse salário. E aí? Eu sobrevivo com ele também. E aí? Como que eu vou comprar meus remédios? Como que eu vou fazer consulta? Sem contar que quando a gente chega no Ipseng, lá na minha médica, que me atende há 10 anos, a mesma médica, desde 2008, quando eu agravei o problema nas minhas cordas vocais, é a mesma médica. Ela já excedeu o excesso de vagas pelo Ipseng. E aí, meu cartão não passa mais, porque excedeu. Aí eu falo, o que eu vou fazer, doutora? Ela fala assim, ué, você vai ter que pagar. E aí? Vai eu pedindo para pessoas, terceiros da minha cidade, para parentes meus próximos, dinheiro emprestado para pagar um exame, para pagar viagem, porque eu viajo 180 quilômetros, porque na minha cidade não tem o meu médico. Então, eu aguardo, viu, Beatriz? Também, esse parecer nosso, de ver a prorrogação nossa, porque muitos estão nessa situação, e não é possível de perder em dezembro, em 31 de dezembro, e ficar sem nada, sendo que nós ficamos o tempo todo sendo empurrados. Nós não somos culpados por isso. Nós estamos apenas atrás do nosso direito. E eu creio no Deus que eu sirvo, que muitos que estão nessa mesa e que muitos que nos representam vão falar por nós. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Silvia. Nós vamos ouvir... É uma lei mesmo. Nós conquistamos isso na Lei Complementar 145, que, entre uma perícia e outra, o salário não seria interrompido, porque nós tínhamos exatamente essa situação já descrita pela Silvia. Nós vamos ouvir o professor Múcio e, na sequência, a Ana Maria, auxiliar de serviço de Sete Lagoas. Obrigada. 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 Em nome da Denise, nosso coordenador do Cumprimento à Mesa, boa tarde a todos e a todas. Há aproximadamente dois anos atrás eu estava aqui fazendo esse debate, onde conquistamos a Lei Complementar 145. Percebemos que voltamos ao mesmo debate dois anos após. Agora, a culpa é do trabalhador por esse processo todo ter, não ter tornado real a necessidade de cada um ter sido encaminhado para a aposentadoria? Não. A culpa é do Estado que não cumpriu a legislação. Então o Estado não deu conta. É muito triste. A cada momento que eu venho aqui eu me emociono com o depoimento de cada um. Essa realidade ela tem que ser visualizada. Ela não pode ser escondida mais. Eu acho que o Estado está fingindo de morto e não está assumindo a sua verdadeira responsabilidade. Ninguém que está aqui hoje colocando a situação entrou no Estado doente. Todos entrados saudáveis saudáveis e hoje estão adoecidos em decorrência da sua vida laboral. Então o Estado tem o compromisso de amparar esse trabalhador. Nós do Sindhute jamais iremos nos abandonar porque essa causa também é nossa. Desde o primeiro momento o Sindhute assumiu fielmente a defesa de cada um. Diferente de muitos outros que diziam o tempo todo estar defendendo mas na hora que mais necessitava escondia debaixo da saia dos governos. Então nós precisamos levantar a cabeça continuar essa luta que essa luta é nossa. Não podemos deixar que cada um desse trabalhador saia daqui hoje sem uma resposta do Estado para o seu futuro enquanto trabalhador do Estado. Não enquanto adoecido mas enquanto alguém que dê uma vida a esse Estado. Deve responsabilidade. O Estado é responsável. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. e a gente acredita nessa luta. Obrigada Múcio. Nós vamos ouvir agora a Ana Maria que é auxiliar de serviço em Sete Lagoas. Depois nós vamos ouvir a professora Gina que é de Medina. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Nós temos que só agradecer a Deus e abaixo de Deus a Beatriz. assim de útil que fez muito por nós. Eu estou aqui com o meu atestado na mão eu tenho fibromialgia eu tenho desgaste no ombro na bacia no joelho na coluna e a perita os peritos ficam humilhando a gente dentro da sala. Ele fala igual a perita lá em Sete Lagoas que me disse que fibromialgia não era doença. Aí o meu médico mandou perguntar para ela se ela já teve fibromialgia que só quem tem é que sabe a dor que a gente sente. É uma humilhação dentro da sala dos peritos. Então a gente pede para o sindicato dar uma olhada nisso aí porque nós não pedimos para adoecer. Nós demos a vida dentro da escola trabalhando fazendo merenda para 200 1.200 alunos e hoje eu estou aqui não posso fazer às vezes nem comida em casa porque eu não dou conta. Então sobre o pagamento também Beatriz nós estamos aí igual eu fiz a perita minha licença acabou 29 de maio eu fiz agora dia 23 de setembro. então a perita me deu lá até dia 25 tornei remarcar agora aí o que que ela me deu remarcou para mim para dia 26 de dezembro. Então nós vamos ficar sem pagamento esse mês eu vou ter pagamento mas e o outro nós não podemos mais confiar no pagamento do Estado né porque um mês você tem pagamento no outro não tem e as nossas contas como é que fica os nossos medicamentos eu cheguei na sala do médico sexta-feira e falei com ele doutor se só tiver remédio aí de amostra grátis me dê porque eu não tenho dinheiro para comprar e quantos aqui também eu acredito que pede a medicação seus médicos porque eu peço isso aí não é humilhação não humilhação é nós humilhar dentro de uma sala de um perito isso aí eu acho um absurdo a de Sete Lagoas então está sendo corrupta eu perguntei para ela se ela tem se ela tem algum benefício para ela fazer o que ela faz com o povo dentro porque muitos saem de dentro da sala chorando entendeu então é né a gente vê se vocês entram nessa causa para nós né e outra coisa a gente não tem que ficar só na licença né dá uma providência se por exemplo igual o meu atestado está aqui para todos ver né se eu não tenho condição de voltar mais que dê minha ou manda para a rua não posso né porque eu estou doente eu não tenho como ir para a rua então é um direito meu de aposentar aposenta por invalidez né então para tratar a gente dessa maneira né procura uma aposentadoria para nós porque para nós viver só de licença licença e mais licença isso não vai resolver o nosso problema nós queremos aposentadoria como se diz o ditado o governo comeu a carne agora ele roi o osso não é verdade né e palmas para o sindicato muito obrigado Beatriz esperamos né que o sindicato toma providência para nós que peça aposentadoria imediata para né é igual os casos pior né então para rever aí esses atestados para né dar uma aposentadoria imediata que nós não estamos precisando só de licença licença e licença não é aposentadoria já muito obrigado nós que agradecemos vamos ouvir agora a Gina que é professora lá em Medina na sequência nós vamos ouvir o João Henrique de Pirapora boa tarde a todos eu cumprimento Lindaci Amorim da cidade de Salinas abraçando Lindaci eu cumprimento a mesa três AVCs dois na sala de aula e um na caravana que ela participava aqui em Belo Horizonte e Denise me deu uma tarefa muito difícil ela falou Gina Lindaci está internada numa UPA em Neves e eu gostaria que você levasse a solidariedade do sindicato sabe o que eu fiz lá eu chorei junto com ela meu choro era o meu grito de solidariedade e solidariedade do sindicato eu imagino vocês representantes do governo que estejam como eu estou agora a boca amarga porque cada depoimento desse aqui é um tapa na nossa cara é falar para vocês desçam do salto ouçam o povo cuidem da educação quando vocês cuidarem da educação vocês fecharão presídios obrigada Gina nós vamos ouvir agora o João Henrique que é de Pirapora depois o Paulo Henrique que é daqui de Belo Horizonte boa tarde boa tarde à mesa e aos companheiros bem ao deputado sargento Rodrigues que não está aqui mas eu quero falar devemos relembrar que no ano de 2007 ele já era deputado nessa casa e defendeu a lei 100 como que ele vem aqui relembrando de governo de contratação mas na época de defender a lei 100 ele estava aqui defendendo a lei 100 falando que era a melhor coisa que poderia acontecer agora por que agora por que a bancada que defendeu que votou a lei 100 junto com a extra-anastasia porque a bancada mesma que eu acho que a maioria está aqui não vota a lei 34 a lei qualquer mesmo a lei agora a vigência agora é a lei complementar 138 de 2016 e outra coisa nós servidores públicos nós educadores mineiros temos que entrar com uma ação é contra a extra-anastasia porque se nós estamos na atual situação sem aposentar culpa de atual culpa de a extra-anastasia agora não devemos também esquecer que muitos companheiros que estão aqui hoje brigando para aposentadoria por causa da lei 100 quando você chegava na escola falava ah é sim é bom me efetivou que horror a representante do governo devemos lembrar o seguinte que com a reforma da previdência 64 barra 2002 foi criado a o regime geral de previdência e no regime geral de previdência fala o seguinte o artigo 108 inciso terceiro quem tem direito a aposentadoria por invalidez aí tem várias doenças aí tem mal de Parkinson tem tem coração tem câncer aí eu pergunto temos colegas que não que estão com problema de coração doença de Parkinson doença de Chagas e não aposentam então essa casa tem cobrado do governo o cumprimento da lei do artigo 108 agora uma coisa que eu queria saber ao representante da PPMG se os nossos colegas ASBs estão aposentando a maioria pela pelo NSS o culpado é a PPMG o culpado é a PPMG porque em 2002 o único concurso que teve que teve para todas as categorias a PPMG em 2004 entra com impugnação do concurso então se os ASBs estão sem aposentar o culpado é a PPMG não é a PPMG junto com a ASB porque eu lembro de uma nota que a PPMG afirmava que a lei 100 era a melhor coisa para os designados os contratados agora a PPMG vem cá defender isso o que é isso a PPMG está com a ASB e a Anastasia devemos cobrar deles judicialmente muito obrigado obrigada João Henrique Paulo Henrique e depois Danilo são as nossas últimas inscrições aí nós passaremos aqui a mesa ok boa tarde a todas e todos eu queria gostaria de cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira autora do projeto de lei cumprimentar 04 2019 a nossa coordenadora geral do SINDIUT Denise Romano e em nome dessas guerreiras cumprimentar toda essa plenária de luta que mais uma vez vem travar sua batalha aqui na Assembleia Legislativa nós que lutamos em todos os espaços nas ruas nas escolas e também aqui nesse espaço que é a Casa do Povo e que hoje nós temos uma representação que realmente conhece a realidade das educadoras e educadores de Minas Gerais nós ouvimos aqui várias histórias histórias emocionantes histórias muitas vezes tristes mas histórias de luta também são histórias individuais de famílias mas é a história da educação de Minas e da educação brasileira como diria Darcy Ribeiro a crise na educação não é uma crise é um projeto e contra esse projeto de destruição da nossa educação é que nós estamos aqui que muitos de nós adoecem é por causa da dupla e tripla jornada que muitos exercem por causa das salas superlotadas que infelizmente nessa gestão o governador de Minas faz com que as salas estejam mais cheias ainda propiciando mais adoecimentos é por causa da falta de condição material de laboratório de quadras de salas de professores de salas adequadas muitas vezes um giz de uma carga de um pincel são todas essas coisas contra as quais nós lutamos que adoecem muitos de nossos companheiros que tem o compromisso em ensinar e educar em primeiro lugar em nome desses companheiros todos nós estamos aqui hoje reunidos sindicato único dos trabalhadores de educação o mandato da deputada Beatriz Sergueira para estabelecer o direito de todos aqueles que adoeceram no trabalho que não tiveram oportunidade de fazer concurso primeiro porque veio a lei 100 depois porque quando veio o concurso estavam adoecidos e não podiam fazer mais esse concurso então nós vamos garantir sim o direito dessas pessoas a terem seu emprego ter essa aposentadoria ter assistência médica que mesmo que deficitária é um direito de todos os trabalhadores de educação e vamos vencer mais essa batalha e vivos educadores de Minas parabéns obrigada obrigada paulo professor danilo boa tarde companheiros e companheiras eu me chamo professor danilo mas meu nome social é professor danilo do proone eu ouvi com muita alegria a voz do companheiro que eu esqueci o nome ele falou sobre Anastasia e Aécio Neves as duas tem dois lugares aqui não tem assessor nenhum dos dois um é deputado outro é senador que fez essa sujeira toda com vocês olha eu sou eu fiz concurso em 2002 aguardei o concurso me chamar né nomear e não saiu a nomeação em 2014 eu passei no concurso de professor de ensino religioso e passei me nomear e tudo mais e eu me lembro eu estou lá em Riacima na escola estadual Santo Antônio eu me lembro quando eu não foi nessa escola foi numa outra escola eu me lembro que eu tinha de tomar lugar de uma pessoa que estava parece que era da lei 100 e eu vi o sofrimento daquela pessoa a teologia que eu estudo você sabe você tem de entrar no lugar de uma pessoa que está saindo há um sofrimento isso me dói gente isso me dói esses dois que deveriam estar aqui ou representantes dos dois deveriam estar aqui olhando pra vocês a sujeira que eles fizeram com vocês que é isso não é pessoa vocês são sofredores vocês mulheres são sofredoras e concordo justamente com o que aquele professor falou mas aqui e eles estão agora votando contra a previdência contra a nossa previdência tá eu não sou filiado a partido nenhum eu não sou filiado eu sou filiado no partido de Deus tá bom e 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 a verdade fala a verdade e se expressa por coração é também eu vou falar eu vou ser solidária companheira Eva que fala que o problema de todos nós concursados sem ser concursados lei sem todos nós temos de agregar e ajudar a vocês que sofreram na mão desses dois que não tem nenhum representante dos dois é um é deputado e outro é senador cadê eles e outra coisa que eu vou falar aqui é sincero se eles fizeram isso com vocês e tem um cargo público vocês deveriam retirá-los de deputado e de senador deveriam fazer uma ação de retirar essas pessoas que enganaram vocês em 2007 tá é a minha opinião como um professor se eles fizeram isso com vocês esses depoimentos calorosos que eu estou ouvindo eles deveriam estar aqui os assessores deles estarem aqui tá e isso mesmo isso mesmo mas assim sem violência eu sou contra a violência eu queria ver o rostinho deles dos dois ninguém falava o professor eu vou ajudar você eu vou agregar o que você falou em 2007 em 2008 ninguém falava dessas pessoas a mídia era comprada parecia que era comprada eu não vou afirmar isso mas parecia ninguém falava desses dois e eles que fizeram tudo isso aí e para finalizar e para finalizar eu vou fazer uma aqui uma uma advertência uma um pequeno uma advertência estão fechando acabando com as com as bolsas de doutorado e de mestrado eu estou querendo fazer mestrado em teologia eu tenho companheiros e companheiras que perderam a bolsa de pós-graduação isso aí é uma vergonha o Brasil está parecendo que tem um tsunami é um tsunami que está acontecendo é isso aí a voz do povo é a voz de Deus e graças a Deus essa pessoa que você está falando aí Lula me colocou aqui nesse microfone eu era vendedor de picolé e agora sou professor quero ser mestrado quero fazer doutorado quero fazer tudo eu não dependo de Aécio Neves nem de ninguém eu dependo de mim mesmo tá bom Lula livre obrigada Danilo nós vamos agora todas as inscrições que chegaram à mesa as pessoas falaram agora nós vamos voltar aqui para os nossos convidados e convidadas nós vamos ouvir agora representando o Sindyute a professora Denise de Paula Romano que é a coordenadora geral do nosso sindicato único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais boa tarde companheiras boa tarde companheiros eu ouvi muito atentamente um remake posso falar assim né um replay da última audiência que nós tivemos aqui no dia 6 de junho os relatos se repetem os problemas continuam relativos ao processo de ausência de pagamento de falta de respostas do tratamento desumano que é dispensado aos trabalhadores que passam pelo processo de perícia em todo o estado e aí eu queria fazer algumas observações nós do Sindyute estamos nessa batalha há muito tempo né quando não vou não vou dizer de novo o que os companheiros disseram a respeito da lei complementar número 100 quando ela foi feita dos seus efeitos catastróficos para a nossa categoria porque todos nós que estamos aqui e os que não tiveram condições de estar porque não tem condições de viajar por conta dos problemas de saúde que enfrentam sabem o que nós vivemos a respeito da lei complementar número 100 mas é importante que a gente resgate que nós estamos nessa batalha há muito tempo desde quando a lei foi julgada inconstitucional através depois da modulação dos efeitos e quando todos que estavam adoecidos foram demitidos e foi um processo muito sofrido para nós da direção tanto de subsedes quanto da direção estadual ao termos contato direto e aprofundado com todas as situações que os trabalhadores estavam enfrentando naquela oportunidade pessoas fazendo tratamento de câncer sendo demitidas então a luta toda culminou na lei complementar que nós estamos discutindo agora a prorrogação da sua validade então é muito importante que a gente consiga as respostas e tem uma questão que está incomodando e acho que incomodou a todos aqui as pessoas estão morrendo e o estado não responde as pessoas e aí eu vou recuperar na audiência do dia 6 de junho a companheira Natalice que não veio hoje porque ela está impossibilitada de viajar porque a condição de saúde dela se deteriorou quem se lembra da situação da Natalice que levanta a mão ela mora em Santa Cruz de Salinas está esperando um transplante de rim faz hemodiálise três vezes na semana foi considerada apta pela perícia do estado e está nessa condição naquela oportunidade representante que estava aqui do governo e naquela audiência anotou nós vamos solucionar perguntei rapidamente aqui para o diretor estadual da região que não está aqui agora não teve solução a companheira Lindacy que teve o terceiro AVC e dois na sala de aula também não tem solução para a situação dela como é que as pessoas como é que o estado vai responder porque nós quando são coisas quando são situações em que a lentidão do estado não é que não pode ser tolerada porque a lentidão não pode ser tolerada a gente batalha para que a lentidão se modifique nessa situação nós estamos dizendo de situações de vida e de morte de trabalhadores que estão aqui representados porque já morreram pelos seus entes pelos seus familiares isso é vergonhoso então é muito importante que isso tenha solução e nós já estamos em outubro e até hoje os problemas que foram apresentados em 6 de junho não tiveram encaminhamento então essa é a pergunta que precisa ficar nós recebemos aqui também uma situação de uma companheira nossa Jaqueline Ramiro Barbosa que é de Unaí escola estadual Delvito Alves da Silva ela está internada para tratamento de leucemia no hospital do câncer em Barretos desde o final de julho com laudo e relatório médico constando tempo indeterminado de licença porque quando a gente está quando a pessoa está se submetendo a um tratamento de leucemia é indeterminado e o perito deu 30 dias de licença a ela e a família então que mora em Unaí precisa se preocupar em atender a familiar que está fazendo tratamento longe de casa e correr para poder de 30 em 30 dias apresentar um atestado porque o perito não considera que um tratamento de leucemia tem um atestado de longo prazo ou de tempo indeterminado de afastamento do servidor então é uma situação que nós estamos usando como exemplo mas é uma situação que se repete em proporções menores ou maiores com doenças menos graves ou mais graves mas há a total ausência de respostas em relação aos processos que estão sendo denunciados aqui há muito tempo nenhum de nós que está aqui nesta audiência hoje está tendo contato com essa situação agora a deputada Beatriz Serqueira está aqui nessa batalha desde que assumiu a legislatura estava nessa batalha quando era coordenadora do nosso sindicato e nós do nosso sindicato vamos seguir na luta pela solução dos problemas dos nossos companheiros que foram abandonados pelo Estado apesar de terem dedicado toda a sua vida às escolas estaduais de Minas Gerais e para finalizar queria agradecer de público ao Sargento Rodrigues pela aprovação do parecer da lei complementar hoje na comissão ele como relator é importante que nós reconheçamos quando há um movimento de reconhecimento do direito do trabalhador do servidor público então fica o nosso reconhecimento e para encerrar não tem nada a ver com o assunto mas me chegou aqui agora uma correspondência da Secretaria de Planejamento e Gestão adiando a reunião que estava marcada para 31 de 10 para o dia 6 de novembro então queria manifestar a nossa insatisfação em relação a isso porque a agenda foi pactuada foi construída nós solicitamos que não fosse uma reunião muito distante uma da outra e agora fomos surpreendidos aqui por essa comunicação da Secretaria adiando protelando a nossa mesa de negociação para discutir o nosso piso que está na Constituição do Estado e previsto na lei 21.710 muito obrigada 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 Denise nós vamos ouvir agora a Kênia a Kênia é subsecretária de Gestão de Pessoas a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão aqui está representando o secretário de Planejamento e Gestão Otto Alexandre Levi estive em reunião com a CEPLAG na semana passada onde nós tivemos a oportunidade de levar a discussão sobre a situação das pessoas vinculadas pela lei complementar 138 nós apresentamos toda a memória da luta feita essa audiência com essa participação Kênia não é por acaso nós temos de fato dificuldades concretas reais e que precisam ter encaminhamentos a situação em relação ao tratamento da perícia médica é recorrente nós fizemos no primeiro semestre aqui nesse auditório uma audiência pública que foi no período da manhã que foi muito doída foi muito sofrida as pessoas trouxeram dezenas de relatos sobre o atendimento desumanizado das perícias médicas nós pudemos identificar que não era uma situação específica existem grupos de whatsapp eu participo de alguns deles as pessoas socializam os problemas então tem gente do norte de Minas que está conversando com quem é do sul com quem é do Vale de Equitinhonha e ali a gente consegue identificar que as questões trazidas aqui e as que se relacionam ao tratamento da perícia não são exceções não são casos isolados e não podem ser tratados assim então esse é um ponto que eu destacaria nessa síntese da nossa audiência para nós começarmos a ter os encaminhamentos essa questão da suspensão do pagamento é preciso verificar nós tivemos relatos aqui ao microfone mas também o nosso mandato recebeu essa situação então como é possível a pessoa entre uma perícia e outra ter o seu pagamento suspenso de fato isso já havia sido resolvido quando da lei complementar 145 as licenças negadas para situações graves nós estamos com situações assim pessoas com doenças graves que tem tido a licença negada não está prorrogando ou não está encaminhando para a aposentadoria antes disso está tendo a licença médica negada os recursos administrativos se não me falha a memória são 90 dias para o estado responder quase nunca o estado cumpre esse prazo é uma morosidade quando a pessoa tem discorda da decisão administrativa seja da perícia médica seja uma decisão na superintendência ou na CEPLAG que se relacionam às pessoas adoecidas ela faz o recurso a gente sempre orienta a fazer o recurso mas ela não tem respostas ou tem respostas com um tempo muito superior aos 90 dias nós temos e eu levei essa situação em reunião inúmeras situações de licença negada a pessoa tem a licença negada o que quer dizer que ela está apta para trabalhar aí ela vai tentar uma designação e ela é considerada inapta então ela não mantém o seu vínculo como doente porque a perícia diz que ela não está doente e ela não consegue voltar a trabalhar porque a perícia diz que ela não tem condições de trabalhar na rede estadual dando a declaração de inapto nós estamos enfrentando muitas situações como essa bem a situação me parece que o resultado das perícias médicas somente os resultados são encaminhados somente por e-mail então a gente tem que ver se essa é a melhor dinâmica de comunicação com as pessoas a suspensão do IPSENG quando você tem a suspensão do pagamento acontece a suspensão do IPSENG e considerando que a pessoa está doente e vai ter um tratamento de saúde vai ter não está em tratamento de saúde a interrupção do IPSENG tem efeitos desastrosos na vida da pessoa pela falta da continuidade por não continuar não conseguir continuar fazendo tratamento então sim essa situação de fato a Denise trouxe ela não é nova para nós a maioria de nós a CEPAG não esteve foi a perícia a superintendência que esteve conosco na audiência no primeiro semestre mas nós precisamos dar um encaminhamento na reunião nós tivemos a CEPAG na semana passada eu reforcei muito a necessidade de todas as pessoas passarem pela junta médica porque o prazo gente só é temporário porque que era 2019 e nós vamos conseguir para 2022 é temporário porque é um prazo para que o Estado submeta todas as pessoas a avaliação para aposentadoria por isso ele é temporário por isso que a gente está sempre por no prazo porque ela era uma situação que não era não seria indefinida é para as pessoas serem avaliadas e encaminhadas ou não para aposentadoria então a gente reforçou muito a necessidade de que o Estado promova a avaliação de todas as pessoas que não foram avaliadas ainda para aposentadoria então é pela junta médica no mais as questões que nos foram trazidas aqui nós também acompanharemos eu vou passar agora para a Kenia para que ela faça os encaminhamentos daquilo que tiver encaminhamento hoje eu acho que foi importante que nós tivéssemos aqui três órgãos fazendo a escuta gente pode parecer que não mas a escuta ela é importante então nós tivemos a CEPLAG nós tivemos não estamos com a CEPLAG estamos com a Secretaria de Estado da Educação e com a Superintendência juntos fazendo essa escuta com o processo de encaminhamento então nós vamos passar agora inicialmente para a Kenia depois para os nossos demais convidados para a gente ter uma sequência de encaminhamento aqui primeiramente eu gostaria de agradecer a deputada Beatriz pelo convite de pronto justificar que a ausência do secretário que não pôde comparecer por causa de outra agenda como a deputada Beatriz eu gostaria também de complementar as outras pessoas da mesa aqui a Denise o Mário os nossos colegas o Tarcísio e o doutor Carlos todos vocês que estão aqui hoje que deslocaram para participar dessa audiência então boa tarde a gente já passou aqui por uma longa tratativa sobre a situação como bem colocou tanto a deputada Beatriz como a Denise é uma situação que ela não é recente ela vem aí com histórico longo a secretaria de planejamento de gestão neste momento vem atuando desde já o primeiro semestre fazendo um mapeamento e um histórico de toda a situação dessas pessoas hoje que ainda permanece com a licença restabelecida bem como algumas outras situações como foi narrado aqui pelas pessoas de ação judicial ou outras questões específicas que chegam na secretaria de planejamento o objetivo disso é porque as pessoas hoje à frente da deliberação e a tomada de decisão eles não participaram desse processo então a gente está resgatando todo esse histórico fazendo um diagnóstico um levantamento uma apuração de cada um dos casos está que hoje é importante para a complementação dessas informações então a gente já tem hoje foi apresentado a deputada Beatriz na reunião que ela pôde comparecer na secretaria de planejamento os resultados dos estudos realizados até o momento que vão subsidiar todas as ações no âmbito do governo para tratar essa questão específica que vem aí já sendo prolongada por um período ainda vem se arrastando por um período longo com relação a cada uma das situações eu estava aqui comentando há pouco com a deputada Beatriz a gente vem avaliando cada situação da reunião que foi realizada aqui em junho deste ano tem alguns casos que foram apontados que estão sob análise seja administrativa seja pela perícia médica a perícia já desde o início do ano ela vem aí fazendo um mutirão para fazer uma avaliação dos prontuários das pessoas que estão hoje licenciadas então a gente está com um cronograma intenso de juntas médicas até dezembro então essas pessoas vão estar sendo convocadas para a realização de juntas médicas até dezembro dentro daquilo que foi trabalhado e tratado no âmbito da perícia questões apontadas aqui aí eu passo aqui cito por algumas delas todas essas que a deputada acabou de narrar em síntese eu já fiz o registro outras narradas por vocês então a gente tem situações de ação judicial situação que a licença não foi restabelecida situação de licença restabelecida com interrupção de pagamento situação de licença restabelecida mas que ainda não foi direcionado por uma aposentadoria então todos esses relatos eu registrei aqui os colegas também eles vão estar também sendo discutidos no âmbito da secretaria no âmbito dos estudos que estão sendo realizados para que o governo possa sim tratar cada uma das situações como ela é devida o governo tem um interesse em estar discutindo isso a gente já recebeu a deputada a gente já conversou também com o sindicato a respeito dessa questão a secretaria de planejamento ela está hoje aberta então assim todos os requerimentos que foram feitos para a secretaria para o secretário e o próprio secretário tem atendido as demandas dessa questão a gente reconhece o que vem acontecendo aí a situação vivida por cada um de vocês embora a gente não tenha acompanhado esse histórico de perto mas estamos aqui presenciando o relato e isso vai ser levado em conta e em consideração por todas as tratativas que o governo vai conduzir agora para frente então a gente tem aí dentro daquilo que estava programado internamente no âmbito da administração a finalização de todos esses estudos agora meados de outubro e então o governo vai ter todas as informações necessárias para atuar junto com todas as pessoas envolvidas junto com as classes que vem nos procurando e com relação aos apontamentos específicos cada caso eu solicito que sempre que tiver a gente tem tratado todos os registros que a gente recebe a gente tem uma orientação de resposta para todas as demandas recebidas o tratamento específico de caso a caso ele é importante porque em determinadas situações inclusive o entendimento o desdobramento ele pode ser distinto por uma situação para outra então é importante que a gente receba esses registros para que a gente possa tratar cada uma das situações e dar o encaminhamento devido necessário eu já tinha solicitado aqui alguns casos relatados a deputada ela recebeu formalmente esses processos esses relatos esse registro então a gente já solicitou que nos fosse encaminhado para o tratamento é importante que a gente tenha o nome da pessoa a identificação máxima para a escola para que a gente consiga ali rastrear e avaliar o processo individualizado de cada um de vocês é importante frisar que o governo ele tem hoje a gente tem um total de 2.040 pessoas nessa situação onde a gente está trabalhando o grupo de 2.040 pessoas então a gente tem aí em 2016 o restabelecimento das licenças por meio da lei complementar 138 no momento de restabelecimento a gente teve um total ali de licenças restabelecidas de cerca de 4.500 licenças ao longo desses anos e devido a prorrogação a gente teve aposentadorias a gente teve desligamentos a gente teve várias situações narradas aqui por vocês e aí hoje a gente está trabalhando e tendo um olhar para cada um dos 2.040 licenciados hoje da lei 100 sendo que eu registrei aqui que para além daqueles que são licenciados que é o público que a gente está trabalhando buscando essas informações fazendo estudos específicos a gente vai com base nos registros e nas formalizações olhar cada um desses casos que são pessoas que não tiveram a licença restabelecida no caso específico da senhora que teve o marido falecido antes da concessão da aposentadoria então a gente vai estar avaliando cada um desses casos para que a gente possa dar um retorno realmente embasado nessas informações que estão hoje registradas tanto na secretaria de planejamento como na secretaria de educação e nas áreas responsáveis por cada uma das informações obrigada Kenia nós já temos aqui o compromisso de todo o conteúdo dessa audiência será formalizado a CEPLAG com as questões que são gerais com as questões trazidas aqui que são específicas e as específicas que ilustram situações gerais para que nós possamos dar sequência aos encaminhamentos eu vou passar para as considerações do Mário na sequência eu vou passar para o Carlos Tadeu Boa tarde a todos eu quero agradecer imensamente ao Sargento Rodrigues e ao cumprimento do pedido da deputada Beatriz para que eu pudesse compor a mesa e prestar a vocês alguns esclarecimentos primeiro em resposta ao companheiro que acusou a PPMG de ter ido contra concurso na justiça a PPMG não entrou na justiça em nenhum momento a advogada da PPMG está aqui me deu o número do protocolo na justiça que eu me atenho a PPMG ela também entende que a única forma de entrada é o concurso público o que há de diferente é que nós apoiamos a luta dos auxiliares de serviços gerais as serventes escolares no momento mais difícil da educação eram pessoas que trabalhavam 10, 20, 30 anos numa escola foram usadas pela escola e mal entendidas sindicalmente e foram vítimas de um concurso de quase um milhão de pessoas ocupando a vaga das serventes escolares quero lembrar aqui também que desde o início eu estou na linha na linha de trabalho de construção da lei 100 e trago aqui uma homenagem a Dom Luciano Mendes de Almeida que nos disse não deixem que elas morram ou desistam sem se beneficiar da previdência que elas construíram vocês não estão aqui por deficiência de dois de um deputado e senador aqui citado mas sim por deficiência do cumprimento da 138 2016 que veio depois a ser a 145 2017 o governo anterior que prometeu efetivar vocês aposentar vocês deputado eu peço que garanto por favor o governo anterior que prometeu aposentar vocês em dois anos por quatro perícias de seis meses é que não aposentou vocês é a razão pela qual nós estamos aqui hoje eu quero dizer eu quero dizer pra vocês eu quero dizer pra vocês que se pra vocês hoje a 04 eu quero dizer pra vocês se essa lei ora discutida aqui é a remissão dos pecados pelo que eu ouvi muito aqui de muitos aqui ela é a ressurreição da carne muita gente morreu por causa da covardia e da maldade que foi feita em cima deles tá então eu sei que é verdade nós não tem problema não podem contestar a história não se muda não é nós não vamos mudar a história que foi registrada aqui então eu falo pra vocês adoecidos os bonitinhos que querem se manifestar de forma diferente que eu faço os adoecidos que merecem a minha atenção que merecem o meu respeito que merecem a nossa luta vão sempre ter a consideração da PPMG vocês pra nós são as pessoas de suma existência e é por vocês que a gente luta este tempo todo ok muito obrigado pela compreensão de vocês a nossa solidariedade os bonitões oportunistas continuam sendo bonitões e oportunistas e vão contar essa história para os filhos deles né meu respeito aos adoecidos e podem contar sempre com a associação de professores públicos de Minas Gerais muito obrigado esse é o nível aí estão as pessoas que fizeram isso com vocês ok muito obrigado deputada ok nós vamos ouvir agora o Carlos Tadeu não nós já gente nós já retornamos a mesa nós já retornamos a mesa nós temos um prazo regimental para encerrar os trabalhos é e aí nós precisamos concluir porque nós temos um objetivo comum ao vir aqui a essa audiência não é que é a vida das pessoas e a situação da lei complementar 138 nós vamos ouvir agora então o Carlos Tadeu para que nós possamos finalizar os encaminhamentos superintendente você está com superintendente superintendente da superintendência central de perícia médica e saúde ocupacional da secretaria de estado planejamento e gestão boa tarde a todos inicialmente eu queria agradecer também o convite da deputada Beatriz para estar aqui hoje com vocês implementar os meus colegas de mesa eu queria dizer a situação a situação do médico perito é uma situação muito delicada e é uma situação muito ingrata porque muitas vezes é a gente que vai ter que dar uma resposta que vai desagradar as pessoas e o médico perito na função dele não basta as pessoas trazerem atestados médicos se bastassem os atestados médicos não havia necessidade da perícia então o perito tem que fazer o exame tem que ver os documentos tem que estar convencido e tem que convencer os outros daquela decisão então isso é uma situação às vezes muito delicada e podem ter certeza que nenhum de nós fica satisfeito de ter que dar uma resposta negativa a uma pretensão a uma expectativa de concessão de benefício em relação a nós fazemos mais de 200 mil perícias por ano então acredito que a grande maioria não aconteça que é situação de maus tratos ou situação de desrespeito ao servidor temos muitos elogios temos recebido também muitos elogios pela atuação dos nossos peritos da mesma forma como eu acho que é uma minoria mas nós temos também situação de agressões inclusive físicas a perito situações de ameaça a perito claro que isso é uma grande minoria claro que a maioria dos servidores está lá pleiteando alguma coisa que é justa mas isso também acontece e isso também tem que ser pontuado em relação a situação desde o final do ano passado a gente tem revistos prontuários médicos de todos os servidores vinculados ao estado pela lei 100 evitar de trazer as pessoas até aqui então nós estamos fizemos um estudo documental e já avaliamos mais de quase 2 mil prontuários desse estudo de casos o que já aconteceu foi 1.543 casos foram avaliados por junta médica decorrente desse trabalho 879 pessoas já foram aposentadas desde 2016 48 casos serão reavaliados por junta médica a partir de recursos 243 casos estão sendo chamados para avaliar a partir desse nosso estudo de casos então infelizmente as vezes a resposta não é tão rápida quanto a gente queira pelo volume de atendimento pelo estudo técnico que tem que ser feito então não é por falta de trabalho então nós estamos trabalhando cada vez com mais intensidade para dar uma resposta em relação ao caso da professora Natalice o representante que estava aqui fui eu então eu posso falar foi um caso que nos sensibilizou a todos e nós estamos estudando o caso e temos até uma solicitação da deputada para discutir essa questão por que eu ainda não tinha atendido a solicitação da reunião nós tínhamos feito um questionamento em termos jurídicos nós já tivemos oportunidade de comentar aqui da outra vez que a legislação atual exige que a licença hoje seja concedida só podemos conceder a licença se o motivo da doença atual for o mesmo da doença de 2015 então não foi isso que aconteceu com a professora Natalice então nós tivemos que fazer uma consulta jurídica e a consulta afirmou que não podemos só podemos conceder a licença se o motivo for o mesmo mas existe uma possibilidade da doença da professora Natalice hoje ser decorrente uma decorrência do problema que ela teve anteriormente e aí pode haver uma vinculação mas então para isso tem que fazer um estudo médico bastante sério não basta ter um atestado então nós temos que ver indícios nós temos que ver a literatura médica então é por isso que nós estamos demorando mas o caso não foi relegado a segundo plano nós estamos avaliando o caso dela e ainda estamos a documentação é complicada a evolução do caso é longo então nós estamos trabalhando para tentar fazer essa vinculação do problema atual com o problema anterior acho que é isso em relação a questão dos eventuais abusos de perito não coadrinamos com isso não concordamos de forma nenhuma com isso sim todas as vezes que acontece e que chega ao nosso conhecimento nós tomamos as providências necessárias nós já vamos inclusive a possibilidade de abrir processo administrativo contra médicos peritos nós não coaduraremos com isso em tempo nenhum nós vamos fazer os seguintes encaminhamentos a questão da perícia tem sido recorrente conosco nós já temos requerimentos aprovados na administração pública em relação a isso a Elaine nos disse que nós queremos uma perícia médica humanizada então nós vamos agora envidar esforço junto à comissão de administração pública para enfrentarmos isso para que os servidores tenham um tratamento humanizado respeitoso em todas as suas situações então acho que agora a gente sai com esse encaminhamento nosso de dar continuidade a essa discussão da humanização do atendimento da perícia médica a questão que o Tadeu colocou aqui para a gente é que tem uma divergência da doença originária em 2015 e a situação de adoecimento em 2019 achei uma saída enquanto discutava o projeto de lei complementar está na comissão de fiscalização financeira vou conversar com o relator do projeto para que na avaliação e no parecer dele além da prorrogação do prazo ele consiga resolver esse problema de modo que não vai ter mais a discussão legal ou de interpretação em relação a situação de adoecimento da pessoa então já peguei aqui peguei no ar enquanto ele dizia nós vamos conversar lá na FFO o que é possível avançar para que nós tratemos disso porque é isso a lei tem que estar a serviço da vida e não a serviço da morte então nós precisamos cuidar para que de fato cumpra esse objetivo acho que foi importante a presença da CEPLAG nesta reunião porque a audiência era uma audiência de escuta para a CEPLAG vir escutar todas as pessoas que quisessem falar levar-se agora com este olhar a partir do contato com as pessoas que vivem que vivem o problema que relatam os entraves burocráticos do sistema o não reconhecimento de várias questões para que nós possamos dar continuidade às discussões já foi feito um estudo pela CEPLAG que inclusive me foi apresentado na semana passada do que está em andamento eu reforcei a necessidade de todas as pessoas passarem pela junta médica então eu vou reforçar Kenia a necessidade eu sei que teve uma análise de prontuário que vocês nos apresentaram lá mas a lei complementar 138 foi criada para isso para dar tempo ao estado de avaliar as pessoas para aposentadoria e nem todas as pessoas foram avaliadas para o seu direito à aposentadoria então é isso que a gente pede nesse momento que as pessoas sejam avaliadas para a sua aposentadoria para que elas não fiquem nessa constante insegurança que agrava que traz novas doenças só de estar nessa situação então acho que esse encaminhamento ele é importante essa escuta é importante questões que já foram trazidas aqui já estão formalizadas para a CEPLAG e nós daremos continuidade eu entendi que tem um compromisso da CEPLAG em dar continuidade a essa discussão tanto as que foram trazidas aqui quanto essa discussão global das pessoas amparadas pela lei complementar 138 acho que esses são os nossos encaminhamentos que a gente já sai daqui também com a aprovação do projeto de lei complementar na administração pública agora está na fiscalização financeira para que nós tenhamos a rapidez na aprovação lá e já vai para o plenário e lá na fiscalização financeira tentar contemplar esse limite que a superintendência nos traz aqui eles apresentam um limite vamos resolver a lei é para isso para resolver e o parlamento é para isso para fazer a legislação de acordo com a realidade concreta das pessoas ok podemos finalizar eu havia dito bom que a gente tinha um prazo mas também todas as pessoas falaram trouxeram seus depoimentos trouxeram sua vida concreta a nossa mesa esteve aqui a secretaria de educação a subsecretaria de gestão de pessoas esteve aqui fazendo a escuta isso é importante para que a gente dê sequência aos nossos encaminhamentos tá bem podemos finalizar então eu preciso fazer a formalidade aqui mas de antemão convido todos para as 19 horas para a nossa homenagem eu estou vendo várias fundadoras da UTI aqui conosco que serão serão acolhidas pela importância dos 40 anos de fundação do nosso sindicato cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas do público presente de todos que falaram e contribuíram convoca os membros para a próxima eu não tenho que convocar para agora não não preciso convocar para de agora não e convoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada hoje às 17 horas e 30 minutos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos aos que permanecem nós nos encontramos às 19 horas para fazer a homenagem ao nosso sindicato aos que não puderem vai ser aqui aí vai ser vai ser aqui no no José de Alencar no auditório José de Alencar 19 horas tá bem aos que não puderem ficar eu deixo um forte abraço de luta de compromisso nossa luta não então